E aí? E aí? Acabou de sair um mamute do palco aí. Mano, já imaginou... Imaginou dar pra esse cara? Por baixo, ele te mata, meu irmão. Esse gordo não vê o pau dele, esse gordo, mano. Mamute do caralho, né, velho? Que bom! Tudo bem, nego? Como é que você tá, velho? Cara de traficante do caralho! Maluco de boné a barreta num bar à noite, meu irmão! Caralho, XXL, velho! Diretamente do Parolin! Tem cara de nóia isso aqui, tem cara! Porra, dá medo dele, mano! O mundo é diferente da ponte pra cá! Muito feliz de estar aqui, cara! De verdade, nosso bar aqui! Quase não vim, eu tô operado! De verdade, eu fiz uma cirurgia terça-feira! Fiz o cir... Não, no cu não! Que no cu, caralho! Porra, o cara não! Hã? Não, foi, fiz uma cirurgia na... De verdade, eu fiz cirurgia no pau! Quer ver? Não, de verdade, quer ver? Não fiz, de verdade, de verdade! Eu tirei, eu tirei... Não, de verdade, é... Eu tirei a fimose, tirei a fimose! Tirei, tirei, tirei a fimose! Tá tudo enfaixado, meu pau! Tá uma desgraça! Porra, tá horrível! Sabe o quê? Alguém aqui já operou a fimose? Já tirou o couro da pica que sobrava? Tu tirou, né? Tu tirou o couro da pica? Alguém tirou? Não! Porra, cara, é horrível, mano! Tirei, porque é aquela pele que sobra! E a minha sobrava muito! Sério! Sobrava muito a pele! O pessoal, quando ia chupar, mano, ficava aqui... Mar de meia hora! Mar de meia hora! Tirei o couro da pica! Não, é muito foda! Porque, de verdade, juro pra você... O Charles foi comigo, meu sócio, tirar o couro da pica! Cara, eu fui na terça-feira, nove horas da manhã! E dizem que é uma cirurgia simples! Mas não é! Porra, cheguei no SUS, não é simples! Não é simples, mano! Cheguei aí, você deita na maca, o cara bota um pano na tua frente, o doutor com injeção desse tamanho pra dar anestesia! E não é anestesia no braço! Não é anestesia geral! Anestesia é na pica! Uma injeção desse tamanho! Uma injeção desse tamanho! A história é minha! A história é minha! A rola é minha! Quem passou pela cirurgia fui eu! Não, de verdade! Aí, cara, o médico pega a cirurgia... E eu nervoso, o cara com pano na frente! Eu falei, doutor, faz perigo eu morrer! Doutor do SUS! Ele olha pra você e fala, já vi alguém morrer de fimose! Eu falei, não sei, vai que dá ruim! Mano, e aí, três enfermeiras, tá ligado? Que dá suporte ao médico pra poder cortar o couro da pica! As enfermeiras, mano... Segurando, sim! Ah, sim! Ah, não! Tua mulher conhece minha rola! Olha a tua mulher! Olha a tua mulher! Eu vou repetir, a história é minha! Não, já, segurando aqui, mano! E aí, de vez em quando, a rola caía, batia numa maca, derrubava o negócio... Não, de verdade! Botaram duas furquinhas pra segurar o pau, uma de cada lado! Não, eu sou fudido, cara! Eu sou fudido! Não, de verdade, o doutor... Oi? A terceira enfermeira foi pegar a maquita! Eu sou fudido! 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 Mas vocês não tão entendendo o couro da pica quando sobra? Tipo aquele corinca, quando você puxa a pica e ela... Aí quando você corta, ela... Já fez carinho na cabeça da tartaruga? Já fez a cabeça? Você faz carinho na cabeça, a tartaruga bota a cabeça pra fora? Mano, e aí... E o cara cortou e aquele negócio... Tem que dar ponto na pica, ponto! Em volta do caceta, dá ponto! Tomei 82 pontos! Pessoal costurando assim, ó! Doutor tirava os pontos com o dente! E eu nervoso, eu falei, doutor... O senhor me dá o corinca? Não, eu queria o corinca pra eu levar de lembrança. O couro da pica é meu, eu quero couro de... Me dê o couro pra eu colocar, sabe? Pra eu fazer alguma coisa. Ele falou, sei fazer o quê com o couro da pica que sobrou? Falei, uma jaqueta! Não, aqui é frio! Curitiba é frio! Fazer uma jaqueta com couro! Não deu pra fazer a jaqueta! Eu fiz esse chapéu! O couro que sobrou, eu fiz o chapéuzinho aqui, da chapeleta. Não, eu fiz mesmo o chapéu! De verdade eu fiz! Ó! Que fogo que sobrou da minha rola! Cheirinho de mijo! Ó a moça que manja a minha rola! E o pior de fazer cirurgia de fim... É sério, o pior disso é... O médico passa os remédios e fala, ó, você não pode ficar com pau duro! Durante 20 dias! Você não pode ficar com pau duro! Durante 20 dias, mano! Que estoura os pontos, tá ligado? E hoje tudo que eu vejo, fica de pau duro! Tudo é motivo pra eu ficar com pau duro! Tudo, 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 tudo! 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 Vamos fumar uma pedra nós dois? E eu tô viajando, operado, minha mulher... Eu tava entrando no avião hoje pra vir pra Curitiba... Minha mulher mandou mensagem pra mim, ela mandou... Como é que tá esse pauzão? Quando eu fui responder, ela apagou a mensagem! Aí eu falei, mãe... Você apagou a mensagem? Ela falou, não, não era pra você! Fia da puta, cara! Não, e é legal... É que agora a cabeça fica pra fora, né? Que fica... Eu tava pensando em fazer uns risquinhos, tá ligado? Tipo... Sabe o degradê que os caras fazem no cabelo? Eu tava pensando em colocar um... Um risquinho na chapeleta, sabe? Chama ele de menino Ney! Vive quebrado! Vive caindo! Mas é tu e tua mulher que mangem minha rola! Que casal zoado do cara! Porra, mano! Um cara, velho! Não entendi, moça! Changuá! Changuá no sangue? Changuá no sangue? Changuá, será? Você é de changuá? Você tá manchando minha rola pra falar que é de changuá! Não, eu vou igual o menino Ney, de vez em quando engravida alguém... Muito bom, acabou a piada, vocês me fuderam! Tchau! 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 Tchau!